Salve salve iluminati na área, recentemente eu lancei um vídeo teorizando o que pode acontecer no futuro de Castlevania, o vídeo foi bem, e um dos comentários me recomendou fazer um vídeo sobre os poderes e habilidades dos personagens, então hoje eu trago um vídeo comentando sobre todos os poderes e habilidades dos personagens de Castlevania e Luke Toon, um aviso, eu não vou colocar o Alucard no vídeo, pois não sabemos os poderes novos que ele tem, além de que, se esse vídeo tá certo, posso fazer um vídeo apenas dos personagens, das primeiras temporadas, mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial, por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários, para o youtube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo, isso ajuda bastante, tudo dito, vamos para o vídeo. A NET é uma usuária de magia capaz de manipular terra e metal, ela pode moldar rochas em pontes, controlar metais para lutar contra seus inimigos, e criar diversas armas usando suas habilidades mágicas, de transformar metal ou terra em partículas de areia para moldá-las. A NET, muito provavelmente, no futuro, vai aprender a manipular magma, já que é bastante relacionada a suas magias envolvendo rochas, ou quem sabe, ela possa aprender a usar magias padrões, como manipular água ou fogo, como o Richter faz. A NET também demonstra habilidades em Eskrima, ao usar duas espadas em uma batalha contra o vampiro, e também pôde conjurar uma espada em instantes, antes de derrotar uma criatura noturna em outra situação. Eduardo não possuía nenhum poder em si quando estava vivo, sendo apenas um habilidoso combatente físico e ótimo cantor, porém, ele acaba recebendo poderes ao se transformar em uma criatura da noite, ficando com um físico bastante elevado, ao ponto até mesmo de matar outras criaturas da noite. O Rocks é um vampiro incrivelmente poderoso. Ele possui muitas habilidades vampíricas padrões, como super força, super velocidade, super agilidade e resistência, sentidos aguçados e uma vida imortal. Além desses traços, ele é capaz de lançar raios. Também é um hábil metamorfo, sendo capaz de assumir uma forma de fumaça, e também de uma serpente em plumada gigantesca, semelhante a esse nome que eu vou passar aí na tela. Misraki é um humano comum sem nenhum poder, mas aparentemente está no ápice físico. Ele é capaz de lidar e até mesmo subjugar criaturas à noite, além de ter mostrado conseguir lutar contra outros humanos e até mesmo encarar vampiros. Eu não fico surpreso com essa alta habilidade de combate, já que ele era o segundo em comando da igreja. Ele possui uma alta habilidade corpo a corpo, se especializando em espadas e provavelmente em escudos, já que vimos outros membros da igreja usando escudos. Maria é uma jovem bruxa muito talentosa e poderosa, capaz de usar sua magia de forma impressionante. Ela inicialmente teve dificuldades em enfrentar grupos de vampiros e criaturas à noite, mas ganhou experiência e se tornou habilidosa em derrotar inimigos diversos. Suas habilidades mágicas a tornam uma ameaça até mesmo para adversários poderosos, como Dothra. Embora ela tenha precisado da ajuda de Richter em algumas situações, Maria também é capaz de invocar animais familiares, como pássaros, um tigre e uma tartaruga, usando movimentos mágicos dos dedos e dos pés. Ela também demonstrou uma grande destreza ao usar essas invocações, tanto para ataque, quanto para defesa em batalhas. E se Maria seguir os jogos, ela provavelmente vai conseguir invocar um dragão futuramente. Maria é uma combatente atlética e resistente, capaz de lidar com uma horda de vampiros usando acrobacias para se esquivar dos ataques mais rápidos. Ela também possui uma resistência física notável para sua idade, e se recuperou rapidamente de ferimentos graves. Além disso, ela é uma mestre em armas, habilidosa com espadas e facas, além de ser capaz de enfrentar e derrotar grupos de vampiros, embora ela prefira usar seus familiares animais em combate. Terra é uma poderosa maga com controle sobre os elementos. Ela derrota vários vampiros e criaturas da noite com facilidade, abre portais para o inferno e possui habilidades como pirocinese, criocinese e aerocinese. Já que usou de redemoinhos de vento para sua aterrissagem. Terra muito provavelmente pode utilizar magia de eletricidade, como Saipa fazia, mas ainda não demonstrou essa habilidade. Além disso, ela deve aprender a utilizar os poderes vampiros, já que se tornou uma vampira no final da temporada. A BOT é um mestre de forja, mas é diferente do que vimos em outras temporadas. Ele aparentemente não nasceu com a habilidade, e sim fez uma espécie de pacto para conseguir ter a máquina que cria demônios, ou conseguir o livro de magia negra nos antigos artefatos da igreja. No entanto, a máquina não pega a alma do inferno e coloca no corpo humano, como geralmente funciona, e sim, ela utiliza a própria alma do humano. Isso explica por que o Eduardo continuava com a sua personalidade e as suas memórias, mesmo virando uma criatura da noite. Admito estar curioso para ver mais o funcionamento desse novo tipo de criatura da noite artificial. E sim, pelo que deu a entender, apenas a BOT até o momento pode utilizar a máquina, por ela ser seu item especial, como toda ferramenta de um mestre de forja. Doutra é uma vampira, tendo todos os poderes padrões de um vampiro, como super força, super velocidade e super resistência. Porém, ela parece ser mais forte que o vampiro comum, mas sendo inferior ao Alucard, já que foi pega de surpresa e morta pelo mesmo com apenas um golpe. Ela também tem a capacidade de transformar em morcegos, como crescer uma cauda, mudar a cor dos seus cabelos e crescer as suas unhas como armas. Richter é um mago poderoso descendente de Saiva Belnades, capaz de controlar os elementos, além de estar no ápice físico. Ele perdeu sua habilidade de magia após a morte de sua mãe, mas a recuperou após uma conversa com seu avô. Agora, ele pode usar magia tanto para atacar, quanto para se defender, além de também poder combinar sua magia com ataques do chicote, ou armas secundárias, como colocar fogo nas suas facas de arremesso. Ele também pode controlar a intensidade das chamas, passando elas de laranja a amarelo, até mesmo as chamas azuis que são as mais poderosas, e também pode usar gelo para se defender em uma luta. Richter provavelmente pode desenvolver habilidades elétricas no futuro, já que Saiva demonstrava esse tipo de magia nas temporadas anteriores, mas é esperar para ver. Richter também é um guerreiro excepcional, com grande habilidade no combate, resistência física máxima e tolerância à dor elevada. Ele demonstra ser mestre em artes marciais, e utiliza a magia para aprimorar seus golpes, e a habilidade com armas como chicote, espada curta e facas de arremesso. Elizabeth é uma vampira bastante poderosa, ela possui todos os poderes padrões de vampiro, porém elevado ao extremo, sendo muito provavelmente superior ao Alucard. Claro, se Alucard se manteve igual ao mesmo nível que vemos nas temporadas anteriores. Ela também é uma espécie de maga poderosa, já que conseguiu causar um gigantesco eclipse, que cobriu toda uma gigantesca área. É difícil saber se ela era mais forte que Drácula, já que nós nunca vimos um Drácula em seu potencial máximo, e ser um Drácula que não se alimentava há meses, e mesmo assim, era capaz de destruir uma cidade inteira. Bom, é esperar para ver o potencial dela. Esse foi o vídeo com todos os poderes dos personagens de Castlevania Nocturne. Se você gostou, deixa o like aí embaixo para me apoiar, e me fazer crescer mais e mais. E caso queira uma outra parte, falando dos poderes das primeiras temporadas, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou ler, e dá um coraçãozinho. Tudo dito, até a próxima!